é um site que faz captura de tela tá ela é um gravador de tela online e gratuito a melhor parte que ele é grátis enfim esse endereço aqui só você digitar na sua tela aí eu vou tentar deixar ele aqui abaixo do vídeo na descrição e a promessa dele é bem interessante é um gravador de tela online e gratuito eu vou clicar aqui em começar a gravar tá tenta fazer tudo de forma online mesmo é abrir aqui ó o launcher dele e prontinho ele vai soltar ele vai abrir só fechar aqui ó só me minimizar ele deixou essa janelinha flutuante aqui ó tá vendo essa janelinha branca e aliás eu tô tentando atar mover consegui pega bem na pontinha que você consegue mover ela e aí ó tem que a tela inteira região é microsystemic até deve ser o microfone que vai usar um tá não aqui aqui é o seguinte ó você vai gravar só o som do 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 sistema do computador ou você vai pegar só o microfone ou só pegar ambos tá bom basicamente é isso aí webcam é aqui esse vai pegar chefei aqui atacou o web pega peraí mas só tá clicou vou aparecer a não apareceu atrás dessa aí que eu tô usando a web para captar o áudio de um outro programa então aqui pra mim não funcionou conta que que é isso aqui nada deve ser para alterar a tua conta que é uma conta paga sei lá alguma coisa desse sentido enfim não vou mexer com o sinal e mais é o que bom configurações também não vou mexer mas vamos para que importa clica em rec aqui ó peraí 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 capítulo aqui embaixo nada não rec 321 go e aí ó gravando tá vendo gravando então em teoria tudo que eu tô fazendo aqui ó ele tá pegando lá tá eu vou arrastar isso pra cá pega esse aqui selecionar tal eu vou clicar agora em ah tá esse aqui ó peraí nossa muito interessante ó rápido segura aí é é um ícone é um é um é um é um é uma ferramenta de desenho mas você quer destacar uma parte da tua tela e tal aí ó pega esse tipo esse aqui lápis em chubatão vermelhinho vermelho vai ok escolha essa ferramenta essa ferramenta aqui vamos lá ó funcionou tá vendo quero destacar tipo uma uma paixão então até escrever você pode aqui pegar a nossa letra para escrever já é ruim puta merda agora assim tão pior né aí eu mato um enfim tá certinho é essa borracha acho que vai limpar tudo e por cara problema super fácil usar com esse agora tem pouco tempo de uma forçada em sei lá cinco minutinhos e já tipo tô quase quase crack nele aí resolvi pegar e compartilhar com vocês aqui tá bom deixa eu parar aqui a gravação desse programinha ó pegou tudinho fechei vou fechar ele e pronto tá então a gravação ficou aqui ó ele vai vir pra tua área de trabalho tá bom então é isso resumindo esse vídeo um programinha é um gravador de tela online grátis da a powersoft é cara não tô ganhando nada para gravar esse vídeo tá até porque o programa é grátis só tô assim eu descobri cara fuça aqui fuça ali de descobrir tá achei interessante e resolvi tá aqui no canal tá bom então se quiser usar o teu projeto aí tá chegando pra comprar um uma um programa que faz captura de tela é tipo um canto azar da vida tá que porra cara assim quatrocentos não quatrocentos dólares eu acho enfim é caro é quase mil reais vai então não tem como comprar esse e vai vai nesse mesmo que funciona é de boa e tá aprovado tá bom bom fico por aqui então é o tombezerra se gostou do vídeo dá um joinha se inscreve no canal tá com o dedão nesse sininho aí e paz e luz até o próximo vídeo